E aí, namastê, seja muito bem-vindo ao canal Viajando com Ramonê Lopes e a mais um vídeo da série, os 7 princípios herméticos. Hoje a gente vai falar sobre o quarto princípio, a lei da polaridade. O vídeo tá muito bacana, cara, não sai daí, bora pro vídeo! Bom, hoje a gente vai falar do princípio da polaridade. O que esse princípio diz pra gente, como a gente pode usar no dia a dia? Esse princípio diz que no universo tudo é duplo, tudo tem suas polaridades, que os paradoxos podem ser reconciliados. O que isso significa, Ramon? Tudo aqui no nosso universo é duplo. Amor e ódio, luz e escuridão, uma explosão de uma supernova no macrocosmo e o buraco negro, que suga até mesmo a luz que uma supernova produz. E no microcosmo, que é até botando pra quê o que a gente vive, né? Prótons e elétrons, sol e chuva, dia e noite, né? Sentimentos opostos, né? Alegria e tristeza. Como a gente pode usar essa lei no nosso dia a dia? Essa lei, na verdade, pega praticamente todos os princípios herméticos. Mas vamos explicar ela aos pouquinhos. Lembra que a gente já falou nos outros vídeos de transmutar? É exatamente isso com a lei da polaridade. Quando a lei da polaridade diz que os opostos se tocam e os extremos são iguais, o que ele tá querendo dizer pra gente? Se você botar isso aqui como um pêndulo, e vai ser a lei do ritmo que eu vou falar no próximo vídeo, então fica ligado. Se você vier muito pra cá, existe uma coisa chamada lei da compensação, ou a lei do ritmo. Que se você vier muito pra cá, você depois vai pendular muito pro outro lado. O que acontece com a pessoa que é depressiva, por exemplo? Ela entra na depressão, ela vem pra depressão, ela vem quase pro máximo da depressão, e ao invés dela voltar normal pra neutralizar e depois subir, não, ela pula daqui pro extremo oposto. Ela sai da tristeza que ela tá pra uma euforia, acima da alegria, ela vem pra cá. E o que que isso acontece? Depois, quando ela for sair daqui, ela vai vir muito pra cá. É um pêndulo. Se você tá muito aqui, você vai vir muito pra cá depois. Não dá pra fugir. Pra neutralizar uma coisa, o que que você tem que dar? A energia oposta. Se alguma coisa tá te apresentando na sua vida, e você tá ficando com medo, o que que você tem que usar? Da sua coragem. O que que você tem que usar? Da sua coragem. Se alguém tá vindo pra você com uma tese, seja você a antítese pra criar uma síntese. Isso que fala no livro de Caibalion. Se alguém tá vindo pra você com muito ódio, leve amor pra essa pessoa, pra você poder neutralizar aquilo ali. É isso que a lei da polaridade diz pra gente. Onde a gente vive é um lugar onde precisa que tenha as duas coisas. Se não tiver uma coisa oposta, essa coisa aqui não pode existir. Você não pode comparar uma coisa se você não tiver o oposto dela, entendeu? A gente vive num lugar onde o livre-arbítrio domina. E o que que é o livre-arbítrio? O que que é árbitro? É juiz, não é? É você viver sem julgamentos. Óbvio que a gente julga muito. Mas a gente pode viver tanto na luz, quanto nas trevas. Ninguém diz pra você que não pode. Por isso que aqui é muito polarizado às vezes, né? A pessoa vai muito pras trevas, ou vai muito pra luz, e muito pra luz. Quando você diz sobre polaridades, as duas coisas são iguais. Elas só são diferentes em graus. Quando você vive no amor, você vive na energia verdadeira. Quando você vai indo pro ódio, que você tá saindo da energia verdadeira. Na luz, você tá vivendo na energia verdadeira. Indo pras sombras, você tá saindo da energia verdadeira. Tá saindo do grau, abaixando os degraus, os degraus da energia principal. Então, o vídeo é mais ou menos por aí. Não é muito difícil de entender a lei da polaridade. A próxima lei é a lei do ritmo. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse pêndulo, e como fazer pra não pendular muito pra um lado, ou pro outro, e viver na neutralidade, na harmonia. Beleza? E espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não custa nada. Dá o seu joinha aí embaixo, compartilha esse vídeo pra quem gostaria de ver. Se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações. Porque daí sempre que sair um vídeo meu, você será notificado. Beleza? Um forte abraço, e até a próxima. E até a próxima.